Seja bem-vindo à primeira aula do curso Personal on Burn. Vamos fazer a primeira aula. Começando então pela flexão de braço. Valendo! Sem descanso, já engata na corrida parada, beleza? Vamos lá. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Não para, vamos lá, você consegue. Isso. Vamos lá, não prende a respiração. Isso, mais um pouquinho. Sem descanso, o próximo exercício para não achar o tropeiro do volto. Valendo! Braço estendido. Não abre o braço. Continua. Não para de respirar. Próximo exercício é o agachamento com o pulo. Valendo! Solta o ar na subida. Solta o ar na subida. Tira a descida. Solta o ar na subida. Solta o bumbum lá atrás. O joelho não passa da linha do pé. Próximo exercício é o pulo. Próximo exercício é o pulo. Vamo lá. Continua, continua. Mais um pouco. Vamos lá, direto Pulo de corda invisível Não precisa sair muito do chão, só a pontinha E gira como se você estivesse pulando a corda Próximo exercício, fissi Valendo Não precisa encostar e calcanhar no chão Volta Não desiste, não desiste Está muito difícil, diminui a intensidade Até o triturde, mas não para Próximo exercício, abdominal remador Valendo Valendo Próximo exercício, já emenda no abdominal remador Faz a prancha Você nem precisa levantar Já sai de um e já vai para o outro Faz a posição da prancha Valendo Contrai o abdômen, faz força Não deixa relaxado Faz força Fique no máximo possível Prende Mas não Prende a respiração Continua respirando Volta o ar Não desiste Vamos lá, você consegue Próximo exercício, mãos tocando nos pés intercalados Beleza? Preparado? Vamos lá Solta o ar Deixa para o nariz Solta para o outro Nunca prende o ar Só fica mais fino Não para Vamos lá Solta o ar Lombar e o romete Vamos lá Vamos lá Valendo Valendo Próximo exercício, fazendo extensão e flexão dos cotonelos e aprende fechando pés Valendo Música Então isso ai galera, terminando aqui a primeira série Você pode descansar um minutinho Que eu já vou soltar aqui Enquanto isso vamos conversar um pouquinho Talvez está sendo muito difícil para você Então faça na sua intensidade Mas não pare de fazer o exercício Talvez se eu fiz 30 repetições na flexão e você fez 15 Não tem problema A questão é você fazer o máximo de si E eu tenho certeza que você consegue Quando eu comecei a fazer eu não conseguia fazer 30 repetições 40, 50 Tudo é aos poucos E você vai conseguir Esse treino vai chegar uma hora Que você vai conseguir fazer mais Um minuto Dois minutos Três minutos Depende exclusivamente de você Beleza? Então faça na sua intensidade Mas não pare Não desista Beleza? Aproveita esse minutinho Toma um pouquinho de água Não muito Porque senão você vai ficar com a barriga cheia E não vai conseguir fazer E agora galera Vai ficar um pouco mais difícil O músculo está cansado O cardio está cansado Então agora na próxima sequência Você vai diminuir um pouco a intensidade Mas você consegue fazer Beleza? Então bora lá Começando então pela flexão de braço I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know me I have only A past I'm lonely But damn I'm going to win Yeah Sem descanso já engata na corrida parada, beleza? Vamos lá Respira Puxa pelo nariz Solta pela boca Não para Vamos lá Você consegue Isso Vamos lá Não prende a respiração Isso, mais um pouquinho Sem descanso Próximo exercício Prancha trocando os ombros Sem descanso Próximo exercício Prancha trocando os ombros Valendo! Braço estendido Não tobe o braço Continuando Não para de respirar Não para de respirar Próximo exercício Do agachamento com o pulo Valendo! Solta o ar na subida Puxa na descida Solta na subida Joga o lumbum lá atrás Do joelho não passa da linha no perno Do joelho não passa da linha no perno Próximo exercício Flexão fechada Mãos bem pertinho da outra, braço lá atrás. Valendo! Vamos lá, continua, continua, mais um pouco. Vamos lá, direto, a corda é invisível. Não precisa sair muito do chão, só a pontinha. E gira como se você estivesse pulando a corda. Próximo exercício, si-si, valendo! Não precisa encostar, calcanhar no chão. Volta, já leve. Não desiste, não desiste. Tá muito difícil, diminui a intensidade, até a amplitude, mas não para. Próximo exercício, abdominal remador. Valendo! Próximo exercício, não desiste. Próximo exercício, já emenda ali no abdominal remador, beleza? Faz a prancha, você nem precisa levantar. Já sai de um e já vai para o outro. Faz a posição da prancha. Valendo! Próximo exercício, contrai o abdômen, faz força, não deixa relaxado, faz força. Segura o máximo possível, prende. Mas não prende a respiração. Deixa eu continuar respirando. Volta aqui. Não desiste, vamos lá, você consegue. Próximo exercício, não desiste. Próximo exercício, mãos tocando nos pés intercalados. Beleza? Preparado? Vamos lá. Vamos lá. Solta o ar. Puxa pelo nariz, solta pelo outro. Nunca prende o ar, você não fica mais fixe. Não para, vamos lá. Lombar e isometria. Vamos lá. Puxa pelo nariz, solta o la 무언. Valeu! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just want to keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'm gonna keep myself on track. Keep my head up, stayin' strong. Always movin' on. Feel I don't belong. Próximo exercício fazendo extensão e flexição dos cotovelos e aprende fechando o pé. Valendo! Então é isso aí galera, terminamos a primeira aula do curso Personal on Burn 12. Então galera, às vezes você não conseguiu fazer com a mesma intensidade, o mesmo tanto de repetição que eu fiz, não tem problema nenhum. Você vai melhorar a cada semana, a cada treino, então não desista, eu sei que você consegue. Então às vezes eu fiz 15 repetições no exercício e você fez 5, não tem problema, tá bom? Faz o mais intenso possível. E vai chegar um momento que você vai fazer mais do que eu fiz ali no tempo. Então você vai pegando o jeito e vai acelerando e vai fazendo melhor, beleza? Então é isso daí, aproveita, descansa, faça sua alimentação específica aí, tá? E amanhã tem mais, beleza?